Item de número 3, processo número 48500, 24 e 21 de 2015, reajuste tarifário anual da Companhia Hidroelétrica São Patrício, CHESP, a vigorar a partir de 12 de setembro de 2015. Relator diretor Reivi Barros, parei cheita a um pedido de sustentação oral. A CHESP é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 34 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa um faturamento anual da ordem de 47 milhões. O reajuste tarifário anual de 2014 da CHESP resultou em média em um reposicionamento das tarifas em 24,78%, sendo 22,92% referentes ao reajuste econômico e 1,86% relativo aos componentes financeiros, conforme poncha na Resolução Homologatória nº 1.788. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução nº 1.858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na R&T foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014. No caso da CHESP, a reperida resolução homologou o resultado da revisão, gerando um efeito médio sobre os consumidores cativos de alta tensão e baixa tensão de 24,8% e 20,35%, respectivamente. A SGT, através da nota técnica 229, de agosto de 2015, consolidou o cálculo do reajuste 2015 da CHESP. No dia 2 de setembro de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da CHESP, as planilhas finais de cálculo do reajuste extraordinário de 2015, conforme dispõe a Resolução nº 5.2, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. A PGE conheceu da minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Ricardo Martim, representante da CHESP. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário. No entendimento da CHESP, duas questões ainda não foram adequadamente reguladas pela ANEL e estão a prejudicar os consumidores da CHESP. A saber, a TUSD, modalidade de distribuição e o PIS-COFINS aplicados na fatura de suprimento, uma alíquota específica. Essa questão da TUSD, ela... Houve uma evolução, porque era uma questão que estava pendente desde 2006, a TUSD entre distribuidoras. Em 2012, teve a audiência pública nº 108, terminou em 2014 e, entre outros assuntos, ela disciplinou a questão da TUSD. E o objetivo desta audiência pública era no sentido de se obter uma maior exoromia entre os agentes e uma maior aderência aos custos imputados ao sistema por cada cessante. O caso da companhia é bastante, vamos dizer, específico, e daí eu acho que gera toda essa questão com a qual nós não estamos conformados, porque nós acessamos ao sistema de transmissão na SE Itapaci, que é de propriedade da CELG-GIT, ou seja, a nossa rede de 69 chega até os transformadores de fronteira. E nós estamos ligados lá no barramento de 69. Por uma dessas questões, assim, quase que inexplicáveis, quando dá desesticalização da CELG-D, este barramento de 69, que é de uma subestação da transmissão, ficou com a distribuidora. E, por consequência, nós não tivemos condições de assinar um contrato de uso do sistema de transmissão, e sim o da distribuição. E isso vem, principalmente agora a partir da AP-108, gerando uns custos para os nossos consumidores, que nós entendemos que são indevidos. Então, nessa situação de acesso, nós somos considerados como D1, que foi um tipo de acesso criado pela AP-108. E no tipo de D1, na tarifa de referência da TUS de fio A, ficou que ela teria o valor igual a TUS, componentes de rede básica e fronteira, e a tarifa de referência do FIO B teria o valor igual a zero, e os ativos seriam remunerados por encargo de conexão. Já as tarifas de referência TUS de perdas, os componentes e TUS de desencargo, eles não foram muito discutidos nessa audiência pública. Daí que, para nossa surpresa, no reajuste do ano passado, 2014, a TUS de transporte da CHESP, um D1, ela veio da seguinte maneira, foi a TUS multiplicada por um fator multiplicativo. O fator multiplicativo desse, de 1.8, que, a nosso ver, afronta a questão da isonomia. Mais perdas do 69KV, mais os encargos de conexão que nós julgamos corretos. Veja bem, senhores diretores, por conta de um barramento, numa substação de transmissão, no reajuste de 2014, a CHESP pagou, numa TUS multiplicada por um, esse fator multiplicativo, que foi alguma coisa de 1 milhão e 200, correto? Que isso representou, em torno de 2% no reajuste da empresa. Mais perdas de 69KV, da CELG, as perdas médias, que também representou, representaram outros 2, 2, alguma coisa, por cento no reajuste. Nós estamos falando de 4% de reajuste na tarifa em 2014, que nós julgamos indevidos, haja visto que a nossa carga não é, ela não altera as perdas da CELG. Nós estamos lá, num barramento de uma transmissora. Então, esse fator multiplicativo feriu a questão da isonomia, e a questão das perdas, no nosso entendimento, feriu a questão da aderência aos custos imputados ao sistema pelo acessante. Com a última atualização do PRORET, agora realizada em abril, deste ano, o fator multiplicativo não se aplica mais. E na resolução, saiu como não atualiza mais a turde de referência. Esse termo atualiza nos causou também espécie, porque, na realidade, um fator de 1,8, ele não atualiza, ele multiplica. Atualização é trazer para a data atual valores que estavam defasados. É um avanço, mas entendemos, então, que no reajuste do ano passado houve um ato discricionário da ANEL e os valores cobrados dos consumidores deveriam ser devolvidos aos consumidores da CHESP. Mesma coisa com relação também a perdas. A ANEL também não observou a questão da transição que constava não só da resolução decorrente da P108, como essa transição também está no decreto que regulamentou a renovação das concessões. Ou seja, ela tem um período, a queda, e no caso da companhia, dos subsídios, entre aspas, da turde, ela deve observar uma transição, que no caso da CHESP não foi observada. Correto? Outro assunto que já foi bastante discutido aqui, haja isso, que a Santa Maria também já apresentou um pedido, depois também apresentou um recurso, é que, com relação ao PIS-COFINS, aplicação de uma alíquota efetiva no PIS-COFINS, no nosso suprimento. Nós entendemos que o PIS-COFINS é um imposto cumulativo, ele deve ser agregado, aliás, deve ser agregado, ele deve ser tributado sobre o valor agregado, vamos dizer, em cada etapa do processo produtivo, e no nosso entendimento, a supridora não agrega o valor, ela praticamente só mede o suprimento. Então, a política antiga da CELG, da CELG, não, desculpe, da ANEL, estava correta. Ou seja, essa determinação da ANEL, que era válida até o IRT de 2013, ela é de aplicar uma alíquota específica para o suprimento de 0,10%, resultado da aplicação de 9,5% sobre a parcela do PID. Finalizando, eu gostaria só de mostrar essa questão do PIS-COFINS, ela funciona como uma bômula de duplo estágio. primeiro, ela explode no caixa da empresa, já disse que ela não é capturada pelo econômico e sim pelo financeiro. E dois meses depois, sim, aí vai no caixa, vai no bolso do consumidor. Só para os senhores terem uma ideia, essa é a evolução da CVA Energia comprada da Chesp. Em 2015, nós tivemos, entramos agora nesse ajuste, então, com 2 milhões e 312 mil reais de CVA Energia. Ora, juntando isso, esse financeiro, juntando a inadimplência dos consumidores ocasionados pelo aumento principalmente da revisão extraordinária. Adicionando também a questão da, o atraso da CDE por parte da Eletrobras e a, e a indefinição ainda da renovação das concessões é a tempestade perfeita. a Chesp entende que na questão da TUDE, a NEO deveria olhar com mais consideração e mais atenção a questão para não penalizar os consumidores. E essa questão da PIS-COFINS também é uma questão que merecia, mereceria por parte da Ascigência uma atenção especial. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria informa que conheceu da Minuta e vistou podendo ser deliberada pela Diretoria. O reajuste tarifário da Chesp conduz ao efeito média nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 4,38%, sendo de 4,36% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 4,38% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de 4,38% decorre primeiro, do reajuste dos índices de custo da parcela A e B, calculado conforme índice de reajuste tarifário, isso estabelecido no contrato de concessão. Segundo, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. E terceiro, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. E, finalmente, o quarto, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário no 2014, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. A atualização dos custos de parcela A e B, ao se ter como base a comparação, além dos custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas, os custos que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro contribuiu para o efeito médio em 3,67%, sendo 1,56% referente à variação dos custos da parcela A e 2,11% referente à variação dos custos de parcela B. A atualização dos componentes financeiros apurados no processo tarifário para compensar nos 12 meses sobre o sequento contribuiu para um aumento tarifário de 2,19%, sendo negativo 7,69%, isso pela retirada dos componentes financeiros fixados na RTE de 2015 e mais 9,88% referente aos demais ídios. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado nos processos anteriores representou redução de 1,49%. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 4,38% é a função desses quatro movimentos. O primeiro dele é no IRT de 3,67% resultante da atualização dos custos da parcela A e B que incorpora o efeito da RTE do seu cálculo. Segundo, da retirada dos componentes financeiros fixados da RTE de 2015 no valor negativo de 7,69%. Terceiro, com a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário que corresponde a valor mais 9,28%. E finalmente, o efeito da retirada dos financeiros considerado do processo ordinário anterior de menos 1,49%. E o gráfico 1 representa o efeito médio para o consumidor por componente. No caso em que o setoriais teve uma elevação de 4,44%. Houve uma redução do custo da transmissão em menos 1,73%. Também no custo de aquisição de energia correspondente a menos 1,15%. Um aumento da distribuição em 2,11%. Também dos componentes financeiros 2,9%. Uma redução do efeito da retirada dos financeiros de 1,49%. Isso elevou a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor no valor de 4,38%. A tabela 2 apresenta o exito de custo que conduziram ao efeito médio. Na parcela A nós tivemos uma variação de 2,32%. Isso tem uma correspondente no reajuste de 1,56%. Os encargos setoriais com a variação de 36,89% levou a uma reajuste de 4,44%. No custo da transmissão foi negativo uma variação de menos 25,73% e corresponde a um valor negativo de menos 1,73%. O custo de aquisição de energia incluindo o ProInfo também teve uma redução em variação menos 2,38% e corresponde a uma participação no reajuste de menos 1,15%. O total da parcela B houve uma acréscima de 6,5% que corresponde a uma participação no reajuste de 2,11%. O IRT considerado na RTE foi de 3,67%. Quando nós consideramos os componentes financeiros nós destacamos a ICVA em processamento em cargos sensoriais que teve uma elevação de 6,54%. A ICVA em processamento 4,53%. Mas também um financeiro de reversão CDE de uso negativo de menos 4,56%. Isso tudo levou a um efeito de componente financeiro do processo atual 2,19%. Com efeita retirada de menos 1,49% chega-se aquele valor já indicado de 4,38%. Os custos da parcela representam 66,52% dos custos da concessionária. Esse incremento desses custos representou em 5,6% na composição do IRT ajustado ajustado para o custo acrescido da ETE. O valor dos encargos setoriais aumentou em 36,86%. Desses encargos destaca-se a majoração da CDE com efeito média a ser percebido pelos consumidores de 4,54%. Destaca-se também que essa conta se destina à quitação das operações de crédito contratado pela CCE na gestão da conta ACR. Isso em atendimento ao decreto 8.222 de 2014. O custo da compra de energia sofreu uma variação negativa de 2,38% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária negativa de 1,15%. Esse decréscimo decorre sobretudo pela redução da tarifa de energia da CELGD comparativamente ao valor definido na época na sua revisão tarifária extraordinária. A tabela 3 demonstra a variação dos montantes do custo com a compra de energia em relação a reajustar de fara extraordinária. Nos contratos bilaterais houve uma variação positiva de 2,41% em relação ao montante de energia contratado anteriormente e o processo atual. Quando vamos aos custos unitários houve uma redução. No RTE 2015 o valor considerado foi 218,72% e no processo atual 213,58%. Isso corresponde a variação negativa de 2,35%. Com relação ao contrato com o PROINFA houve também uma pequena elevação de variação positiva de 3,48%. Porém do ponto de vista de custo unitário em reais por megote hora houve um decréscimo de menos 36,76%. Fazendo a composição desses dois tipos de contratos e custos associados chegamos a uma redução negativa de 2,4% na compra de energia. Os custos da parcela B representam 33,43% dos custos da concessionária e seu incremento correspondeu a 2,1% do total do efeito médio a ser percebido pelo consumidor. Com relação ao fator X a variação acumulada do GPM entre setembro e agosto de 2015 de 7,58% foi subtraído do fator X de 1,05%. Portanto esse valor foi considerado na P, e D e T definido como 1,55 e 0 respectivamente essa variação média do indicador DECFEC em 2003 e 2001 foi de menos 29,10% de modo que o valor do componente que foi de 0,050 dessa forma o fator X é de 1,05% que subtraído do GPM de 7,55% resulta no fator de atualização de 6,50%. Os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita da distribuidora. No gráfico 2 nós temos um custo de energia que corresponde a 44,5% custo de transmissão 5% encargos setoriais 17% e custo da distribuição de 33%. Quando consideramos esses mesmos valores incorporando agora os encargos e os tributos nós vamos a um custo da energia em 29,4% custo da distribuição 22,2% encargos setoriais 11,3% tributos 33,8% desse valor desse valor nós destacamos 28,7% relativo a ICMS e 5,2% relativo a PIS COFIS Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo tributário tributário de várias ressaltas a conta de compensação de variação de valores ACVA de parcela referente ao cargo da CDE esse valor corresponde a um repasse de 3.202.064,066 e 2.216.860,01 isso com efeito no atual reajuste representa 6.5 e 4.53 respectivamente com relação a subvenção da CDE referente a redução da tarifa tarifária equilibrada de que trata o artigo 1º do parágrafo 2º da lei 12.783 representou um componente financeiro negativo de 623.247,36 isso dá um efeito negativo de 1.27% esse modo deverá ser repassado pela Eletrobras Achesp a partir da competência de setembro de 2015 valor mensal de 51.917,28 e na tabela 4 nós apresentamos os componentes financeiros que leva a um valor total de 1.771,658,92 e isso leva a uma participação no reajuste de 2,19% vamos agora ao objeto da sustentação oral a CESP emitiu a correspondência número 018 de 2015 de 29 de 6 de 2015 retirado também pela carta 019 de 2015 em agosto de 2015 de revisão do procedimento adotado no seu reajuste tarifário de 2014 quanto ao repasso dos custos de transmissão CUSD e CCD mais especificamente do que tange ao critério para definição dos valores da TURG e da conexão de sua sofridora CELG D representado pelo componente financeiro negativo no valor de 2,181,239,63 cumpre esclarecer o que se segue na última revisão tarifária periódica da CESP isso em 2012 foi adotado uma excepcionalidade na definição da TURG paga pela CESP a CELG D distinto da regulamentação vigente à época tratamento excepcional que se repetiu no processo tarifário de 2013 da CESP portanto nesses dois reajustes nós tivemos um tratamento excepcional em 18 de março de 2014 por meio da resolução 607 foi aprovada a revisão do submódulo 7.1 7.2 7.3 do PRORETE esta revisão aprimorou o cálculo da TURG entre as distribuidoras conforme a proposta submetida na audiência pública 108 de 2012 essa nova regra em linhas gerais contemplou o caso da CESP a versão 1.2 do PRORETE 7.1 define as tarifas de acordo com o tipo de acesso conforme informações solicitadas da CELG de por meio do ofício circular 017 2014 a SRD de 25 de agosto 2014 isso no caso é respondido pela CELG pela correspondência DR 1164 de 14 o acesso da CESP a CELG foi classificado como tipo D1 a saber e aí o tipo D1 é uma conexão diretamente em substituição de rede básica por meio de aditivo e ativo da distribuidora acessada em uso exclusivo a tarifa de referência TUS de fio terá valor igual a TUS com as componentes de rede básica e fronteira da barra de contratação de distribuidora a tarifa de referência de ativo de fio terá um valor e os ativos da distribuidora acessada em uso exclusivo serão remunerados por encargo de conexão calculado nos termos do submodo 6.3 do PRORETE devido por meio de um contrato conexão à instalação de distribuição sendo assim no processo tarifário da CELG a tarifa de referência foi definida com base nos valores constantes na resolução 1758 de 24 de junho de 2014 que homologou a TUS do ciclo tarifário de 2014 de 2015 para a barra 2989 e tapaci 069 o submodo 7.3 versão 5 item 3.1 definia a época o seguinte a TUS de econômica corresponde ao produto das tarifas de referências definidas no submodo 7.2 por um fator multiplicativo para cada componente de custo este foi o procedimento adotado no cálculo da TUS que a CELG passou a cobrar da CHESP a partir de 12 de setembro de 2014 homologada pela declaração 1789 RTA 2014 da CELG portanto o que foi efetivamente calculado foi com base no regulamento vigente em 2014 fruto da resolução e decorrente também da audiência pública posteriormente após a audiência pública 048 a resolução 657 de 15 de abril de 2015 aprovou a revisão 7 do submodo 7.3 do PRORET alterando o cálculo da tarifa de base econômica para os casos de acesso do tipo D1 procedimento esse que passou a ser adotado desde então a partir de abril de 2015 e portanto será sendo observado no atual processo tarifário de 2015 o que nós estamos querendo dizer com isso é o seguinte o reajuste de 2014 cumpriu o estabelecido no regulamento em vigor em 2014 agora em 2015 com a nova alteração do cálculo da tarifa esse reajuste está sendo definido com base no procedimento e no regulamento que está em vigor nesse momento ator de transporte base econômica para distribuidores acessantes classificada como tipo D1 conforme o submodo 7.2 não será atualizado pelo fator modificativo sendo de valor igual as tarifas de referência os demais componentes tarifários de base econômica serão apurados conforme disposto no item 3.1 no tocante ao componente tarifário perdas técnicas cabe esclarecer que ambas as versões do PRORETE definiam que este componente tarifário deve ser apurado de acordo com os custos associados ao nível de tensão de acesso e desta forma é apurado uma mesma componente tarifária de perdas por nível de tensão por fim deve-se alentar que também são aplicados componentes financeiros de transporte com a modalidade de distribuição diante dos postos de intentes que foram adotados os procedimentos estabelecidos na regulamentação vigente em cada processo tarifado da CHESP não sendo cabível o ajuste pleiteado pela concessionária em relação ao pedido de alteração da sistemática de repasse pela sopredora CELGD dos custos com PIS PASEP e COFINS feito pela CHESP por meio da carta 019 de 2015 em agosto de 2015 cumpre esclarecer que o procedimento adotado pela CELGD está de acordo com o previsto da resolução de homologatória daquela distribuidora conforme consta por exemplo artigo 13º da resolução 1789 de setembro de 2014 a SGT destacou a nota técnica 229 de 31 de agosto de 2015 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CHESP de 4.38% contribuiu para que a tarifa bem um residencial da concessionária evoluísse nos últimos 8 anos abaixo da variação do IGPM 64,5% e do IPCA 61,7% no mesmo período conforme demonstrado no gráfico 4 e aí eu faria uma consideração acerca do que foi apresentado aí na sustentação oral pelo representante da empresa de fato nós estamos com esse processo da Santa Maria hoje está sendo analisado pela Procuradoria eu acho que é um assunto que nos sensibiliza eu acho que vale a pena reavaliar aquilo ali a forma como está sendo feita a distribuição de PIS e COFINS nesse caso específico dessa supridora eu acho que é objeto de análise e apesar de não ter sido considerado nesse processo de ajustar de fardo nós estamos debruçando sobre isso para encontrar uma alternativa de solução nesse assunto nesse momento se encontra na Procuradoria mas é um assunto que será revisitado pela agência com relação ao gráfico 4 nós apresentamos uma evolução da tarifa B1 residencial no período de setembro de 2007 a setembro de 2015 e aí nós percebemos uma uma variação positiva entre esse período de toda sorte essa variação ela fica se situa sempre abaixo desse período do correspondente variação do IGPM e da variação da CDE com relação a CDE o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CHESP em relação a essa competência entre setembro de 2015 e agosto de 2016 será de 312.611,32 reais esse valor já inclui o ajuste da diferença dos valores previstos e realizado entre setembro de 2014 e agosto de 2015 diante do exposto do que consta no processo 48.500 0024 21 2015 55 volto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de primeiro homologar o índice de reajustar de fara anual das tarifas da CHESP companhia hidrelétrica de São Patrício a vigorar a partir 12 de setembro de 2015 que conduz ao efeito média ser percebido pelos consumidores de 4.38% sendo 4.36 para os consumidores em alta tensão e 4.38% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS e as tarifas de energia até aplicadas aos consumidores usuários da CHESP homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária em cumprimento ao disposto no artigo 3º do decreto 7.891-2013 e finalmente homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à distribuidora referente ao equilíbrio da redução das tarifas em cumprimento ao disposto no artigo 4º do decreto 7.891-2013 é o voto em discussão bem no caso a CHESP é integralmente exceto a LAPROEMF é suprida pela CELG agora me chama a atenção a diferença do mix de compra de energia porque pelo que eu vi na tabela da CELG é um mix de 176 reais por megóte hora e da CHESP é 214 tem uma diferença de 21% é isso mesmo mas ela não é suprida pela CELG o que é que agrega de tanto incremento no custo da compra de energia isso é uma dúvida mais conceitual que está me ocorrendo aqui porque de fato olhando as tarifas das duas distribuidoras a tarifa residencial naquele quadro que mostra evolução comparativamente com o IGP MPCA a da CELG é 466,60 para o B1 que é o que mostra o gráfico contra 581,91 da CHESP portanto praticamente 25% a mais a tarifa da CHESP portanto o doutor Ricardo Pina argumenta na sua sustentação oral merece uma atenção especial ou seja se ele tem razão no mérito nas duas coisas e eu concordo com o Reiv essa questão de Pescofins eu também quero aprofundar o doutor Reiv está relatando um recurso como foi dia da Santa Maria já conversamos a respeito dependendo dessa análise da questão jurídica mas é evidente que não é só jurídica é uma questão jurídica tributária vamos dizer assim técnica nós vamos olhar isso com carinho porque eu tenho em princípio uma compreensão de que a forma como nós estamos fazendo também não está adequada pelo menos é uma primeira impressão que eu tenho nós vamos revisitar o tema estamos revisitando o tema porque pelo menos o senso comum ele fere o senso comum da questão da essência do tributo Pescofins como foi colocado ele é um tributo hoje não cumulativo ou seja você desconta a etapa anterior e aqui ele está pelo menos produzindo um efeito que está vamos dizer na cascata onerando o consumidor final no caso da Chesp então isso merece uma reflexão a mais e isso certamente está impactando uma maior oneração do consumidor da Chesp e a outra questão que o doutor Reve comentou que está de acordo com os regulamentos outro objeto da sustentação oral claro que é um assunto extremamente técnico e não dá que eu pelo menos fiquei com mais dúvida do que certeza no que foi aqui abordado mas certamente se a Chesp como colocou o doutor Ricardo não está confortável não está convencido evidentemente cabe a ideia do recurso que é uma oportunidade de aprofundar um pouco mais nesse assunto eu não estou dizendo que ele não está de acordo com a regra isso está como o doutor Reve mesmo relatou mas pode ser que a regra não esteja fazendo justiça digamos assim nessa cadeia supridora suprida consumidor então é isso que eu acho que foi a essência do que o doutor Ricardo Pina comentou e eu acho que merece realmente aprofundar mais essa questão bem evidentemente estou imaginando uma fase de um eventual recurso porque com uma data do aniversário que também é dia 12 de setembro portanto sábado não haveria tempo de reavaliar esse assunto antes da nossa próxima reunião e o outro do PIS-COFINS já foi então comentado então os dois assuntos que ele coloca porque de fato é preocupante porque a a Chesp que é uma concessionária que de alguma maneira está ali no meio da concessão da Celg essa diferença de tarifa é bastante relevante impactante e indesejável porque ali tem os consumidores até industrial comercial enfim afeta inclusive o negócio entre aquelas municípios que que está na divisa das concessões das duas empresas e é uma diferença de novo muito significativa ainda que ela tenha ao longo do período reduzido sensivelmente a Chesp aqui comparativamente lá no gráfico que mostra o gráfico do item 30 que mostra a evolução das tarifas ela evoluiu comparativamente com a Celg menos do que a Celg no horizonte porque a Celg ficou muito próxima da variação do IPCA e do GPM e a Celg e a Chesp ficou um pouco mais distante então eu acho que os dois temas que foram aqui obvias da sustentação oral merecem um olhar eu diria mais amplo e estratégico não é só com a adesão do que está por exemplo aqui mencionar o Pisco Afins está de acordo com a resolução lá que homologou o processo tarifário da Celg sim mas isso por si só não é suficiente para convencer de que está adequado eu de novo essa questão do Pisco Afins eu tenho é uma visão que em princípio assiste razão as empresas então nós temos o Dr. Reiv já está sensibilizado está agilizando a análise do processo porque é indesejável porque isso não é só a Chesp e Santa Maria todas as empresas pequenas que são supridas pela distribuidora tem esse efeito e ele é de novo quando a pequena distribuidora é suprida integralmente pela supridora pela grande concessionária é muito impactante então sim o meu vale um comentário na linha de que essa análise de diferença de tarifa entre distribuidoras de grande porte e distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 fizemos um estudo e as tarifas das distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigawatts hora ela apresenta um valor médio 7 a 10% maior do que as suas supridoras mas elas apresentam qualidade essas empresas em sua grande maioria tem a qualidade do serviço prestado a contento coisa que na maioria das vezes as supridas não oferecem ao seu mercado agora o ponto fora da curva nessa análise é justamente esse que estamos apreciando agora que é o caso da Chesp pelo fato de que a Celg teve problema de inadimplência por longa data então a tarifa da Celg ficou um longo período sem ter os patamares tarifários elevados e em razão disso a tarifa da Chesp se distanciou então quando a gente faz uma análise entre suprida e supridora a Chesp seria o ponto fora da curva a tarifa dela é bem superior à da sua supridora agora a gente tem que identificar as razões uma razão é essa esse fato da Celg ter ficado longo período sem aumento tarifário em função de ser uma empresa que estava constantemente inadimplente agora eu também fico aqui com a mesma curiosidade porque que a Chesp é integralmente suprida pela Celg a tarifa média da Celg do mix de energia como acabamos de liberar é 176,02 o que é que justifica da Chesp ser 214,19 a gente tem oportunidade de avaliar aqui o processo tarifário e outro ponto é o Proinfa que o Proinfa está entrando agora como encargo setorial em outra deliberação aqui até chamou a atenção que não tinha preço na tabelinha mas é que ela está entrando como encargo e não faz mais parte do do rol aqui da geração a cota do Proinfa e aqui a representação está diferente já do que o de comum é me permitam comentar nesse ponto do Proinfa eu até acho que agora está correto porque a bem da verdade não é encargo é energia ele é pago de uma forma diferente eu acho que como foi representado na Chesp aqui é o mais adequado isso na época a gente discutiu essa questão metodológica como trata-se de energia seria mais adequado entrar como geração mas parece que isso tinha que implicava em mudança não era no nos processos nas regras de processo tarifário no Proret eu acho que não acho que é só uma forma de representar é só representar achei que estava consignado no Proret a gente tinha que avaliar o Proret concordo acho que a melhor forma de apresentar é aqui na geração e não como vinha sendo feito lá em encargos mas se evoluímos não está na norma está ok porque se lembra outra sessão a gente teve essa discussão mas é isso então fica essa discrepância se CHESP se é alguma função do que pontuei agora uma curiosidade aqui é a diferença do mix de energia deve ter algum fator aí afetando a valoração da energia da CHESP e nessa linha mesmo que não haja possivelmente não há deve ter uma explicação mas vamos dizer que esteja correto o que eu tenho dito é que eu acho que a empresa suprida no caso aqui a CHESP ela precisa avaliar com muito carinho porque ela tem alternativa de compra de energia diferente de uma grande empresa que é um pouco mais restrita vamos dizer assim as opções são menores só podem comprar em leilão mas a pequena tem algumas outras alternativas então o que eu acho que sempre vale a pena a distribuidora pequena ficar sempre antenada é nessa possibilidade de buscar alternativa das compras de energia elétrica porque tem não é o caso quer dizer a energia está cara de um modo geral mas tem não é o caso da CEL que o mix da CEL até não é dos mais altos pelo que eu me lembro comparativamente com outras mas certamente o que está levando a um custo da compra de energia o mix como foi colocado de 214 é um mix muito alto então a CESP desculpa a CHESP com com a participação que tem o custo da energia elétrica na tarifa final e com um mix dessa altura é um dos fatores que está contribuindo com essa diferença importante de tarifa quer dizer se o mix de uma é 214 e da outra é 176 aqui como eu pontuei tem uma diferença de 21% entre o custo de energia elétrica então se estando correta a forma de apurar a energia elétrica aqui da suprimento da CEL para a CHESP a CHESP qualquer outra pequena tem que ficar sempre atento até porque isso bem da verdade por força até contratual é a obrigação dela buscar a forma alternativa que menos impacte ou mais que leva a maior modicidade tarifária então eu acho que essa preocupação que manifestou a empresa que também é nossa pelo que aqui estamos discutindo de buscar mitigar um pouco esse impacto para o consumidor final que é uma certamente acaba sendo uma das mais altas pelo que eu me lembro R$ 581,91 é muito alto o valor da tarifa final para o consumidor olha fazendo um apanhado de julgamentos recentes tem uma outra aqui no centro-oeste que julgamos o processo na reunião passada a SEB o mix de aquisição da SEB é R$ 171,24 e nós tivemos os casos emblemáticos da SEMAR que tem um mix de R$ 127,52 e da Energiza Paraíba que tem um mix de R$ 133,79 quase R$ 100 a menos do que o que está sendo praticado na CHESP isso de fato merece a gente avançar primeiro na análise desse valor e depois com a empresa para buscar outras alternativas mais em conta para para aquisição de energia é isso então acho que esses dois pontos merecerão uma atenção especial mas acho que os elementos que temos aqui no processo relatado pelo Dr. Reiv nos indica que o processo está corretamente apurado dentro da regra posta hoje e o que merece ser revisitado são essas regras no que diz respeito aos dois itens que foram já aqui discutidos ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CHESP companhia hidroelétrica São Patrício a vigorar a partir de 12 de setembro de 2015 e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,3% sendo 4,36% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,38% para os conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso sistema de distribuição e tarifa de energia aplicava aos consumidores e usuários da CHESP homologar o valor mensal a ser repassado pela eletrovása distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária em convivimento ao disposto no artigo 3º do decreto 7.891-2013 e também homologar o valor mensal a ser repassado pela eletrovása à distribuidora CHESP referente ao equilíbrio da redução das tarifas em cumprimento ao disposto no decreto 7.891-2013 próximo vídeo a ser repassado